Olá, bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Kalina Sabino e esse é o Top 20 com as principais notícias do momento. É sexta-feira, que maravilha, hein? 6 de maio de 2022. Vamos lá? Vem comigo. 20º lugar do dia para abrir o nosso programa, Economia. A demanda aérea do Brasil dobrou em março deste ano na comparação com o mesmo período de 2021. Foi o maior salto entre as economias avaliadas pela Associação Internacional de Transporte Aéreo no mês. A segunda maior alta foi dos Estados Unidos com 70%. 19ª posição? É, gente, não deu mesmo para Itapemirim. A Agência Nacional de Aviação Civil decidiu pela interrupção definitiva da autorização para exploração de serviços aéreos da Itapemirim Transportes Aéreos. Ou seja, numa linguagem mais simples, não pode mais fazer voos no país. A empresa foi inaugurada no ano passado e já acumulava uma série de erros, deixando milhares de passageiros na mão. 18º lugar, lembra do caso de pessoas que morreram intoxicadas depois de tomar a cerveja Becker há dois anos? Então, agora o Ministério da Agricultura decidiu multar a cervejaria em 5 milhões de reais. Segundo o órgão, a empresa cometeu infrações administrativas como não recolhimento do produto. Porém, foi autorizada pelo próprio Ministério a retomar a produção. 17º lugar, o governo brasileiro rebateu que tenha tratado das eleições presidenciais deste ano com o representante da CIA, o Serviço Secreto dos Estados Unidos. De acordo com o ofício encaminhado à Câmara dos Deputados, o principal assunto do encontro foi a promoção da democracia. O documento foi assinado pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno. 16ª posição, a Anvisa adiou a análise e manteve o uso de um agrotóxico banido na Europa e nos Estados Unidos. O carbendazin é suspeito de causar câncer e malformação de fetos. A diretoria da Anvisa começou o julgamento em fevereiro deste ano. Porém, em 27 de abril, decidiu prorrogar por 4 votos a 1 a discussão sobre o efeito tóxico do produto. 15º lugar, uma boa notícia, olha só. O SUS realizou em abril o menor número de testes para Covid-19 em dois anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram realizados 179 mil exames de Covid no mês passado, o que aponta uma queda de quase 90% em relação a janeiro, mês em que vivemos uma nova onda da doença com a variante Ômicron. 14ª posição, ainda sobre saúde, a explosão de casos de dengue faz municípios de São Paulo reativarem estruturas usadas no combate à Covid. A doença já provocou 77 óbitos no Estado somente neste ano, superando os do mesmo período de 2021. É importante reforçar, a gente está em época de chuva, então atenção aí na sua casa com água parada, foco de reprodução do Aedes aegypti. Vamos fazer a nossa parte, gente. 13ª posição, destaque internacional. O parlamento britânico convocou Elon Musk para falar sobre o Twitter. Eles querem saber quais são as intenções e planos do empresário para a rede social. As questões principais são liberdade de expressão e a segurança dos usuários. 12ª posição, notícia do espaço. Quatro astronautas voltam à Terra após quase três meses em órbita. A cápsula da Space Expo usou hoje em segurança na costa de Tampa, na Flórida. A equipe conduziu pesquisas orbitais que vão desde pimentões cultivados no espaço até robôs. 11º lugar, a polícia da Suíça apreendeu meia tonelada de cocaína enviada do Brasil e sabe onde? Em sacos de café. A droga foi encontrada por funcionários de uma fábrica de cápsulas e, de acordo com os agentes, está avaliada em cerca de 255 milhões de reais. Em 10º lugar, adivinha? É hora de falar de futebol. Pela Libertadores, o Fortaleza empatou com o River Plate por 1x1 na Arena Castelão. E o mesmo placar da partida entre Bragantino e Vélez, no Nabizão. Na Sul-Americana, o Santos derrotou a Universidade Católica por 1x0 em Quito. O Internacional e Guairenha empatam por 1x1, enquanto São Paulo e Everton não saíram do zero no Chile. 9º lugar, o assunto é guerra. A inteligência dos Estados Unidos ajudou Kiev a afundar o principal navio russo no Mar Negro. Segundo autoridades americanas, o governo Biden estaria compartilhando com militares ucranianos informações sobre a movimentação das tropas russas desde o início do confronto. 8º lugar, atenção estudantes, novidades no Enem. Pela primeira vez, a inscrição para a prova poderá ser paga com PIX e cartão de crédito. A taxa vai custar R$ 85,00 e pelo quarto ano seguido, não teve aumento. O período de inscrições começa na próxima terça-feira e vai até o dia 21 de maio. Anote aí na sua agenda. Sétima posição, a Câmara quer jogar para 2023 o reajuste da conta de luz para não afetar a eleição. A votação, com 411 votos a favor de requerimento de urgência de decreto legislativo, assustou as empresas do setor. As distribuidoras falam em quebra de contrato e risco de danos ao setor elétrico. Sexta posição, hoje teremos um presidente da república diferente, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Isso porque Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e Arthur Lira estão viajando ao exterior. Pacheco ficará interinamente à frente do Palácio do Planalto. Quinto lugar, o Superior Tribunal de Justiça autorizou Sérgio Cabral ser transferido para agrupamento de bombeiros no Rio de Janeiro. O desembargador Olindo de Menezes determinou a remoção de Bangu 1 por entender, abre aspas, não ser prudente a manutenção do ex-governador, fecha aspas, em uma prisão do complexo de Gericinó. Quarto lugar, olha essa, o Senado vai destruir documentos sigilosos obtidos pela CPI da Covid ligados à produtora Brasil Paralelo e à empresa OPT Incorporadora. A medida cumpre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido da defesa das duas empresas. E qual a justificativa de que os dados obtidos através de quebras de sigilo foram vazados? Na terceira posição, o Brasil ganhou 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos neste ano. O número total deve ser divulgado em julho, segundo o TSE. Houve um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo lugar, vamos de polêmica. A Prefeitura de São Paulo suspendeu cautelarmente o pagamento do show realizado pela cantora Daniela Mercury no último domingo, nas comemorações pelo Dia do Trabalhador. O evento teve a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros líderes políticos de esquerda. O objetivo da suspensão é verificar se a contratação está de acordo com as regras vigentes, nas quais é vedada a manifestação político-partidária. Estamos de olho. Primeiro lugar desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que fará uma auditoria privada das eleições deste ano. Bolsonaro afirmou que a análise vai começar antes da votação e pode revelar ser impossível auditar o processo, o que, segundo ele, deixaria o TSE em situação bastante complicada. E é isso, minha gente. Top 20 de hoje termina aqui, mas insisto, continue de olho na Jovem Pan News, que a gente te mantém bem informado ao longo de todo dia. Obrigada pela companhia, excelente fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho